Olá, aguardadas com expectativa desde que as urnas confirmaram a reeleição da presidenta Dilma Rousseff, as mudanças do núcleo central da equipe econômica do governo federal foram confirmadas na semana passada. No Ministério da Fazenda, Joaquim Levi será o novo titular da pasta. Com experiência no mercado financeiro e no setor público, ele tem um perfil mais ortodoxo do que o seu antecessor, Kido Mantega, no cargo desde março de 2006. Já no Ministério do Planejamento, Nelson Barbosa substitui Miriam Belchior e Alexandre Tombini permanece na presidência do Banco Central. Numa primeira reação, as escolhas de Dilma foram bem recebidas pelo mercado e pelos principais agentes econômicos do país. Os novos ministros vão encontrar um cenário econômico caracterizado por taxa de crescimento baixa, com inflação próxima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central, juros em alta e desvalorização do real. Reverter esse quadro, fazendo com que a economia volte a crescer e também recuperando a confiança de empresários e investidores, é justamente o principal desafio da retomada da equipe governamental. Joaquim Levy tem 53 anos e nasceu no Rio de Janeiro. É engenheiro naval e fez doutorado em economia. Foi professor da Fundação Getúlio Vargas e trabalhou no Fundo Monetário Internacional, o FMI. Também foi secretário adjunto do Ministério da Fazenda e economista-chefe do Ministério do Planejamento. Em 2003, foi nomeado secretário do Tesouro Nacional pelo presidente Lula. Atualmente, Joaquim Levy é diretor do Grupo Bradesco. O futuro ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, nasceu no Rio de Janeiro e é doutor em economia. Foi secretário executivo do Ministério da Fazenda na gestão Guido Mântega e assumiu a pasta interinamente várias vezes. Também foi presidente do Conselho do Banco do Brasil. Passou pelo Banco Central e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Atualmente, é professor da Fundação Getúlio Vargas. Parte do processo de inclusão social inclui também a recuperação do crescimento e a recuperação da capacidade do governo de produzir um resultado primário em base recorrente mais elevada. Todo exercício orçamentário, todo exercício fiscal é um exercício de escolha de prioridades. E essa escolha, como é o ambiente em que ela se dá, é um ambiente que também permita à economia ter o crescimento necessário para suportar as despesas públicas. O que podemos esperar da equipe econômica escolhida pela presidenta Dilma Rousseff para o seu segundo mandato? Este é o tema do Mobiliza de hoje e para debatê-lo recebemos aqui no estúdio conosco Celso Pudwell, professor de Economia da PUC. Bruno Lima Rocha, cientista político e professor da Unicinos. E ainda Luiz Augusto Estrela Faria, professor de Economia da URGS. Lembrando que você pode deixar o seu comentário e também rever os programas na nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Mais uma vez agradecendo a presença dos nossos convidados. Uma boa noite a todos. Boa noite. Uma primeira questão central para a gente iniciar esse diálogo, esse debate, é os nomes, são os nomes escolhidos pela presidenta Dilma Rousseff. Que avaliação pode ser feita? Como é o Bruno? Bom, eu estou de minoria aqui, estou com a minoria representativa aqui, porque vou tentar avaliar pelas relações de poder e pelo campo de alianças políticas. O que o grupo que sustentou a campanha da Dilma, não sustentou financeiramente, como por exemplo o grupo JBS com essa maior doador, mas o grupo que sustentou a campanha da Dilma na rua, onde eu, como analista, normativamente não me incluo, estou na posição bem mais da esquerda, está bastante irritado com isso. Por quê? Porque tem uma pergunta clássica em política. Quem governa? O partido de governo, que é o partido dos trabalhadores, aparentemente sequer foi consultado. Ou seja, como é que você tira uma decisão política coletiva para ela ser legitimada? Você convoca uma instância, diretório nacional, executivo nacional ampliado, ou algo parecido com isso, e chega uma decisão. Olha, riscos dessas escolhas, tais, tais e tais, romper com a nossa base, agradar ou sinalizar positivamente, para dar um tucanes aqui para o agente econômico. E aparentemente isso não foi feito. Foi uma decisão de foro, aspas, íntimo, privado ou privilegiado, do petit comité, aparentemente a presidenta, Lula, talvez dois ou três como ordem pessoal. Tudo bem, Dilma foi eleita. Então a gente tem dois problemas aí. Um, ela foi eleita a partir do seu, da sua legenda política, que é o PT. Mas com um amplo leque de alianças, que é no mínimo heterodoxo, para não falar outra coisa que a gente não pode também ser coloquial demais. Logo, é a pergunta, quem governa? Eu tenho certeza que, se a gente analisar friamente o campo de alianças da campanha, essa escolha é coerente. Se nós analisarmos, perdão, a propaganda política do segundo turno, essa escolha é profundamente coerente. E haveriam outros nomes, assim, disponíveis, ou com um perfil que lhe agradasse mais para essas pastas? Agradasse a quem? Essa aqui é a questão chave. Recentemente, um colega que eu tenho uma profunda estima e tem uma posição muito mais ao centro que a minha, que é o Benito Tadeu César, colocou uma coisa muito interessante. Se o que sobrou de base sindical mobilizada se irrita, porque agrada um outro lado. Existe conflito de interesse. Então, por exemplo, o primeiro nome da lista que eu li, pelo menos na Carta Maior, Cassino Manifesto contra essa escolha, é Luiz Gonzaga Beluso da Unicamp. Esse nome me agradaria. Certamente irritaria um monte de gente. Essas são as escolhas que têm que ser feitas. Governar é isso. Ótimo. Professor Celso. Boa noite a todos. Eu vejo, assim, que... Vamos fazendo uma análise, assim, qual foi o objetivo na escolha dessa tríade? E ontem ainda anunciado mais um ministro, que é o Armando Monteiro, que é o ministro do Desenvolvimento, que é o que vai comandar a política de crédito do BNDES. Então, fechando aí, mais um ministro também da área econômica. Então, o objetivo, a meu ver, foi o seguinte, passar para o mercado financeiro em especial. A ideia de que o superávit primário vai voltar, porque não houve esse ano, vai voltar a ser, embora numa base relativamente ainda modesta, perto do que foi nos últimos 15 anos. Se a gente lembrar, nos últimos 15 anos, o superávit primário desejado foi acima de 2% ou 3% em vários momentos. E agora, o Joaquim Levy anunciou 1,2% de superávit primário. Não é pouco o esforço que ele vai ter que fazer, mas é relativamente menor do que já foi no passado. E o Joaquim Levy e o próprio nosso Barbosa e o Tom Bini, todos eles já com bastante experiência no governo nos últimos anos, na colocação, na matéria inicial, a gente viu isso. Todos eles com muita experiência. E o Joaquim Levy já tendo participado do primeiro governo do Lula. Então, parece que... O que eu comecei a ver? Parece que nós estamos repetindo o governo do Lula 1. Estamos repetindo o governo do Lula 1. Que foi... Ele assumiu numa situação de muita crítica dos mercados financeiros, aquele medo muito grande, o que o Lula faria, o risco do país estava muito elevado, a bolsa estava baixa, o dólar estava alto. E o Lula, então, trouxe, na época, para o Ministério da Fazenda, o ministro... O Palocci. O Palocci. O Palocci. E para o Banco Central, o Henrique Meirelles. Então, foram escolhas, assim, parecidas com o que a gente está vendo, mais ou menos. Embora o Nelson Barbosa não seja exatamente, assim, dessa linha, mas... Então, a ideia é justamente essa. Passar uma ideia de superávit primário maior, uma ideia de que a inflação estará menor, e uma ideia que algumas políticas que vinham sendo críticas do próprio PSDB vão ser feitas em parte pelo PT. Interessante. Professor Luiz Augusto. Eu acho, assim, um pouco, né, o que eles disseram, acho que, enfim, ajuda a continuar, né? Embora tenha essa cara de Lula 1, né, essa escolha, assim, a gente tem que também levar em consideração que existe uma crise, mas é bem diferente daquela de 2002, 2003. Lá tinha uma crise, assim, que, enfim, a taxa de juros estava na estratosfera, o país tinha dificuldades no balanço de pagamentos, o dólar chegou a valer 4 reais, no final de 2002, depois, enfim, era uma situação bem mais complicada, né? Tinha uma desconfiança imensa e tal. Aí o Lula adotou aquela medida, enfim, de trazer ortodoxos para apaziguar os mercados, né? A situação de hoje também é de uma crise, uma crise de uma natureza um pouco diferente. Quer dizer, não existe um ataque especulativo contra o Brasil, como aconteceu naquele momento. Existe uma crise de baixo crescimento, por esgotamento dos fatores que fizeram o crescimento, vamos dizer assim, depois que o Lula venceu aquela crise lá entre 2004, 2005, enfim, que daí houve um crescimento razoável da economia brasileira. Os fatores que levaram àquele crescimento, né, são dois. A melhora do mercado interno, com o crescimento da renda, distribuição de renda, enfim, programas sociais e tal, que aumentaram a capacidade de consumo da população. E, do outro lado, o mercado internacional que, na primeira década desse século, cresceu muito e valorizou produtos tradicionais da exportação brasileira, minérios, produtos agrícolas e tal. Essas duas coisas acabaram, né? Quer dizer, tanto assim, na situação de pleno emprego, o crescimento dos salários reais, ele já está batendo num limite, eu diria assim, que tem a ver com a própria capacidade das empresas absorverem esses aumentos salariais, né? E, do outro lado, o mercado internacional ficou pior. Os preços do petróleo, dos minérios, da soja, do trigo, tudo isso caiu, né? Então, assim, aquelas condições de crescimento não tem mais, tem que achar novas, né? Quais seriam as novas no Brasil? Investimento. Investimento no Brasil hoje depende do empresariado privado, fundamentalmente. até porque, com as privatizações lá dos anos 90, a capacidade de investimento dos governos, né? Federal, estadual e tal, foi cortada a menos da metade, porque eles não têm mais estatais, enfim, o orçamento é menor, tudo isso, né? Então, assim, depende do setor... A aposta que o governo está fazendo, que é uma aposta um pouco incerta, né? É de que o investimento não vinha acontecendo porque havia uma desconfiança, um atrito, enfim, um afastamento entre empresariado e o governo Dilma no seu primeiro mandato. Então, ela teria que apaziguar isso, daí... Teria que ter uma reaproximação, se reaproximar e com isso, né? Por isso, ela estaria nomeando essa equipe econômica um pouco mais amigável aos mercados, vamos dizer assim. Se bem que não é tanto, né? Porque, assim, se a gente tem o Joaquim Nevi formado em Chicago, tem o Nelson Barbosa formado na New School de Nova York, que é uma escola heterodoxa, enfim, de esquerda e tal, né? Então, claro, não sei entre a formação e o que é hoje, nem o Joaquim Nevi é um... provavelmente um fiel seguidor do Milton Friedman, nem provavelmente o Nelson Barbosa vai ser um seguidor do Anar Sheik, que é um professor marxista bem conhecido lá da New School, né? Pois é, professor. Nesse sentido, quando se fala que o economista tem uma vertente mais ortodoxa, para quem está em casa acompanhando, o que isso significa efetivamente? O que pode representar na vida do cidadão? Do ponto de vista da análise da estrutura do Estado e do poder político, significa uma profunda desconfiança do papel do Estado como agente econômico, como interventor, como promotor do desenvolvimento. Então, implicaria pelo menos do ponto de vista da análise política, tá? Uma menor presença do Estado para desenvolver a economia capitalista e um laissez-faire, né? Deixa de estar a ONG, a agente econômico dinamicamente, vai chegar num grau interessante de desenvolvimento. Agora, também implica, por exemplo, uma escala mais infinita de acumulação privada. Essas escolas ortodoxas, o Milton Friedman e seu legado, diria seu legado macabro, fizeram aos Estados Unidos um país profundamente desigual. Ele é o país mais rico do mundo, mas internamente ele é profundamente desigual. Tem tanta riqueza que a pobreza dele é tolerável para os padrões mundiais. No mundo que tem África subsaariana, não posso falar que o americano pobre é miserável, mas o norte-americano pobre é pobre para a sua sociedade. E essa pobreza chegou a níveis estrondosos após a implementação de políticas ortodoxas. Esse é um dado. Só para quem está em casa traduzindo, a visão de que o economista ou quem está à frente dessa pasta tem do tamanho do Estado, ou seja, o Estado máximo. Não só do tamanho do Estado, mas também essa ideia do poder, que o Estado é o grande leviatã, que vai cortar a nossa liberdade individual. Eu diria para vocês, a liberdade plena, sem igualdade de direitos é tirania absoluta. É tirania absoluta, a lei do mais forte da cadeia alimentar. Então, algum grau de defesa da sua própria sociedade a gente tem que ter. Ouvindo o colega da URSS falar, aliás, muito interessante a abordagem, eu lembrei do seguinte, o Brasil, vou dar um exemplo para vocês, é o maior exportador do mundo de nióbio. Isso é um absurdo. O Brasil exporta a matéria-prima fundamental para semicondutores. A gente vai falar depois de inovação, política científica, tecnociência. Pô, a gente exporta a matéria-prima mais importante do milênio que vai entrar, o pelo ano do século atual. Então, a gente está literalmente ancorado ainda num país de produção em massa de produtos primários, certo? E ficamos a deriva. Vou dar exemplo para vocês, assim, do que você considera uma política interessante do ponto de vista das relações internacionais também. Vou estar aqui a tua. A Turquia é um país exportador de petróleo ínfimo e tem a economia mais desenvolvida no mundo islâmico, porque é mais diversificada. E tem um produto interno razoável, tem um mercado interno legal e tem um Estado fortíssimo. Não quer dizer que seja um Estado democrático, nem seja de uma boa sociedade, mas existe um certo controle coletivo, no mínimo, as pessoas votaram, no primeiro ministro de Erdogan, no mínimo, as pessoas votaram na Dilma e não votaram no seu ministro da Economia. Daí que soa a estelhanata, daí que fica esquisito, porque a propaganda política, ela dava a entender outra coisa. Não é como a carta ao povo brasileiro que estava lá, ninguém lê, mas estava lá, o que ele ia fazer. Mas, não se não, se não, realmente foi um embate com os mercados, tanto é que, para a sorte do staff de campanha do PT, o Armínio Fraga apareceu na campanha, apareceu nos programas de debate, foi visibilizado, lá está o homem do segundo mandato, lá está o homem que era operador do fundo Sórcio quando a crise da Ásia e era mesmo. Então, essa individualização desse grande consertador da economia, ela aponta para que o Rumos vai levar o Estado e eu diria para vocês, sinceramente, essa é uma falácia, eu não vou atrever a falar neoclássico de um dos economistas, um neoliberal posso falar e um institucional, porque essa gestão do Estado entrega 42% do nosso orçamento para rolar de dívida pública, não é auditado. Como a dívida do Estado do Rio Grande do Sul que era um tema proibido há 10 anos atrás, hoje é um consenso, não é auditado, de novo, não é auditado. E o superávit primário não é para pagar serviço da dívida? Então, é para sinalizar que vamos fazer redução, fazer economia, fazer economia aonde? Se Bolsa Família é ínfimo o gasto. É isso que está em jogo e também é uma sinalização ideológica, eu diria, para o operador financeiro, porque para a gente econômico-industrial não sei se está tão complicado assim, sinceramente não vejo tanta complicação. O professor levantou várias questões, queria repassar agora para os colegas, mas vencemos o tempo do nosso primeiro bloco, aí no segundo bloco a gente retoma esses questionamentos e promove outros aqui no programa. Vamos para um rápido intervalo e mobiliza já volta.